Esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo, é beijo e não é amor Ai, 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 você me tá muito calor A me achar que é o exangel, with your power wishing more Ai, 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 você me tá muito calor A me achar que é o exangel, with your power wishing more Ai, ai, você me tá muito calor Seu chata da pereira do seu 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 Ai 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 Você me dá muito calor A tua chata do exército Seu chata da pereira do seu 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 Gostoso, tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é de gelo Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é de gelo É de gelo É de gelo Chata tá pegando fogo, é de gelo A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor